Este canal, Talk Flow, não é o canal oficial do Flow Podcast, porém, ele é licenciado, tem a nossa aprovação. E eu queria agradecer ao Talk Flow, que eu acho que parte foi culpa dele. Porque todo o corte que ele faz, ele coloca... Ele bota lá. O Apoia-se, eu acho que tem funcionado. Obrigado, mano, todo mundo que está vindo aí, novas pessoas no Apoia-se. Verdade, eu não mandei um salve aí, mas chega nos e-mails ali, a galera chegando nova aí, obrigado pela moral. Agora, esse extraterrestre que vem no disco voador aqui, ele cumpre determinadas programações que é diferente do anjo bíblico. Embora ele, em alguns momentos, possa ter a aparência de um anjo, porque lembra que eu falei que tem alguns seres que são energéticos, parecem até fantasma, poderia se passar por um anjo, certo? Só que o anjo... A mente humana quer entender que é um anjo, talvez. Ele cumpre determinadas atividades, determinadas missões bíblicas que são específicas. Então, se você ler lá na Bíblia, você vai ver que o anjo age daquela forma. Então, anjo é anjo e é extraterrestre, e o extraterrestre, que é o tripulante do OVNI, do disco voador, cumpre outras coisas. Esses aqui seriam vida, que pela grandiosidade de Deus, ele colocou em outros lugares, porque, meu, seria muita ignorância você pensar que um universo tão grande... E por que Deus se importa tanto com ele? Você já olhou? Você já olhou? Será? Por que ele se importa tanto? É o amor de Deus. O amor de Deus é muito grande, cara. É incompreensível. É incondicional. Incondicional. Então, mas é porque o universo é muito grande. Você pode não amar ele, mas ele continua te amando. Você pisa na bola com Deus, mas Deus continua te amando. E ele é tão grande que ele criou tudo isso. E ele criou o quê? Seres semelhantes a ele. Por exemplo, o ser humano, ele fala lá na Bíblia, que o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Qual que é essa imagem? É no intelecto. A gente cria. Criou o microfone. Isso que a gente perguntou. Que porra é essa aqui, então? Se Deus parece com esse negócio? A gente criou a tecnologia. Os caras criam aqui as naves, a tecnologia. A gente descobre essas coisas. O celular. Eu acho que a gente nem cria, né? Então, é muito... A possibilidade já está lá. É muito maravilhoso, cara, o universo que a gente vive, porque tem essa multiforma. Então, a gente tem... Olha só que coisa doida. Eu acredito na Bíblia, cara. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar, né? Ele foi embora em nuvens e vai voltar. Ou tu vê nisso uma evidência de que ele é um... Então, a gente só sabe, assim, eu tenho a plena convicção que ele vai voltar. Mas pode ser que ele volte em nuvens, mas pode ser que ele volte em algum aparato, porque Elias, quando ele foi ascensionado ao céu, ele foi numa carruagem de fogo. Que raio, na Bíblia, era essa carruagem de fogo? Lá, eles colocaram que é uma carruagem de fogo. Ou e Maria, e o nascimento de Jesus. Uma nave assim, ó. Isso aqui não parece uma carruagem de fogo? Sim. Se você... Não parece uma carruagem de fogo? Se você é uma pessoa de dois mil anos atrás... Então... E que nunca viu essas porra, uma estrutura de metal e tal. Você não teria padrão. Mas pode ser um comenta também, né? Pode ser um monte de coisa. É. Então, assim, há algumas pessoas... A gente não tem como provar que a Bíblia traga dentro do seu bojo algum relato de OVNI. Mas... Porque, assim, não tá tão claro. Ah, mas a Bíblia não fica puto de tu sugerir isso aí, não, cara? Não. Pô, esse bagulho aí de ET. Que papo é esse de ET, rapaz? Isso é Deus. Porque minha mãe ia ficar. Eu te pergunto porque minha mãe ia ficar, entendeu? Então, manda ela pra mim que a gente vai ter um papo bem cabeça lá, entendeu? Manda ela pra mim. Assim, o meu pastor, geralmente, ele manda essas pessoas que acreditam nessas coisas, manda conversar comigo. pra eles entenderem o que é a ufologia e o que é a vida cristã. Que são duas coisas diferentes, mas tem um momento que o negócio tá tudo interligado. Porque tudo está sob a batuta de Deus, do Criador, de todas as coisas. Da energia maior, né? Cada pessoa fala uma coisa. Deus, energia maior, o Senhor, entendeu? Então... É o pedaço do pano que tá faltando, né? Existe uma energia que criou tudo, criou essas coisas aqui também. E botou o quê? Inteligência na nossa cabeça pra gente ir mudando as coisas pro bem. Só que o ser humano tem a parte maléfica dele e usa algumas coisas pro mal. Caraca, todo esse assunto é muito louco. Esse lance da igreja aí que a gente tava falando. Por exemplo, uma parada que eu tinha... Eu trabalhava numa firma que o cara, que era o meu chefe, ele se amarrava nessas paradas aí. Ele acreditava muito. A gente conversava várias vezes e ele falava, por exemplo, sobre a nave... A... A... Esqueci o nome dela. A nave do Star Trek. Ele falava que tinha... Cara, isso é muito louco porque eu vim em tal lugar. Isso há mó tempo atrás. Eu vim em tal lugar que se fosse pra existir uma nave, a nave do Star Trek seria a nave perfeita que a humanidade criaria pra, sei lá, viagens interestelares. Foi falando e tal. Ele falava do Eric Von Däniken. e ele falava do livro dele e levantava umas teorias que eu falava assim, caralho, que loucura. Por exemplo, o nascimento de Jesus, já que você tocou nesse assunto de igreja e tal, que é a Maria Virgem, tá ligado? Aí ele falava, cara... Uma das paradas que eu lembro claramente dele falando isso. Cara, ele chegava meio bêbado do barro do lado. Ele, cara, esse negócio de Maria Virgem, cara, como é que você acha? Porque você é em cima da sua artificial a laser, cara. Ele ficava falando de bagulho assim. Ela é virgem, então ela realmente não fez sexo. Então como que ela teve um filho sem fazer sexo? Os alienígenas fizeram essa eliminação artificial. A laser. Não é qualquer eliminação artificial. Existem muitas coisas que estão lá na Bíblia que, aos olhos humanos, seria algo absurdo. Mas se você for levar como um milagre, como algo sobrenatural, e se Deus é o Criador e ele tem o poder de mudar qualquer coisa, ele faz. Entendi. Então você acha que nesse caso aí foi, tipo, Deus mesmo? Não abriu. Entendi. Foi Deus. E tem coisas que a gente não tem como questionar. A gente vai ficar louco e não vamos chegar à conclusão. Entendeu? Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui, essas civilizações, caso elas existam, e eu creio, eu particularmente acredito que existam seres, são criaturas também de Deus. É porque é muito difícil não acreditar que existam outras paradas. Eu tenho um grande... Cara, eu acredito plenamente que existem outras paradas. Ao contrário das pessoas que não acreditam, eu tenho dificuldade em não acreditar. Eu tenho certeza que existe alienígena. Não são cinco milhões de registros de coisas realmente estranhas? Cinco milhões. Se uma, cara, for verdadeira, acabou. É verdade. Basta uma ser verdade. Basta uma. Você tem razão. Sabe um negócio que eu piro, mano? Que são estranhas. Eu piro que existe toda uma civilização galáctica, e aí tem uns planetas, tá ligado? Que são uns planetas meio merda. E eles não têm acesso à sociedade galáctica, tá ligado? Tipo, nós, seres humanos. Aí tem um monte de alienígena aqui, só que eles camuflam, e a gente fica meio que... Porque a gente é meio merda? Porque a gente é burro, mano. A gente tá se matando até hoje, tá ligado? A gente deixa a gente passar fome, porque a gente não sabe fazer a contabilidade da parada, a gente não consegue pegar o recurso que existe e mandar pra pessoa que precisa, por causa que o ego entra na frente, a ganância... O Bob Lazar lá. Você acha que ele teve acesso a algumas coisas, mas tem cara que tem acesso a muito mais coisas. Cara, esses troços que o Bob Lazar fala são assustadores. Então, tem uns grandes lá dos Estados Unidos, que agora já estão na reserva tudo, e aí tem esses lances de exopolítica, que agora tá na moda aí, a exopolítica. Não sei o que é isso. Seria a política voltada pra casos essa terrestre venha, como que vai ser essa política em relação a eles. Entendi, já estão estudando como que vai ser a diplomacia. No mundo todo tá tendo vários eventos, congressos de exopolítica, pra ver como que vai ser tratado. Pô, não mata não, bem. Na moral, a gente ainda não consegue viajar. Mas se eles quisessem matar, já tinha matado. Sim, e dentro dessa... Dessa ótica da exopolítica, a gente vê que alguns desses que estão falando coisas dizem que, por exemplo, existem cinquenta e tantas, acho que é cinquenta e uma raças que já contactaram os Estados Unidos. Ou seja, tem muita coisa escondida do público em geral, como nós aqui, e que alguns poucos tiveram acesso e que pouco a pouco estão liberando. Só que quando ele libera um negócio desse, eles falam assim, ó, tem cinquenta e uma raça alienígena que já contatou os americanos lá, e alguns eles trocam tecnologia em troca de deixar eles fazer mutilações de animais, de fazer abduções. Tem uns caras que falam isso. Se é verdade ou não, mas se for verdade, é algo estarrecedor. Sim, total. É algo que muda todas as crenças, cara. É bizarro isso. Entendeu? Só que eu e você, a nossa vida aqui nesse planeta é limitada. Então a gente vai viver poucos anos aqui. Daqui a pouco a gente morreu e o negócio vai continuar ainda no diz que diz. Entendeu? E poucos é que vão ter acesso à verdade. Será que não vai ter o breakthrough? O momento da verdade? Nossa, imagina vai ter um momento que os caras vão simplesmente descer na porra do meio de Nova York e ninguém vai ter como falar que não tem. Aí fudeu, entendeu? Eu acho que... Aí seria engraçado. Eu acho que o momento da verdade vai ser quando Jesus voltar, cara. A hora que ele voltar aí vai ter um divisor de águas e aí o negócio vai... Se ele voltar como está descrito na Bíblia é algo que não tem como descontar. E dizem que vai ser visto por todo mundo. Pelo mundo todo vai saber. É, a religião diz isso. Que aquele evento vai ser um evento universal, mundial. Então vai ser algo louco. Temos que esperar. Se for enquanto nós estivermos vivos, beleza. Dá pra interpretar de uma forma metafórica também, né? Essa volta de Jesus, né? Ele pode voltar através dos ensinamentos. Não, eu acredito... Um momento onde todo mundo seguia a... Ô, ele reza... Tem uma... O Jean tava falando de uma teoria... É que na Bíblia ele fala que assim... Ele vai voltar como ele subiu. Ele tava onde? Ele tava no Monte das Oliveiras e ele subiu envolto em nuvens e foi subindo e os discípulos vendo ele subir. Então ele vai voltar ali. Eu não sei se vocês já viram na internet tem uma câmera que ela está voltada para esse lugar 24 horas por dia pra pegar esse momento. É mesmo? É, na internet. Que engraçado. Porque vai ser ali. Ele vai voltar ali. Tem que ser ali. É ali. Ele falou que era ali, então é ali, porra. É ali, é ali. Ele foi ali só de uma aba. E se ele voltar e não for ali? A gente não acredita nele? Se for em algum outro lugar pode ser outra coisa. Pode ser o Satanás ali enganando. Porque diz também a Bíblia que Satanás viria como forma de luz e enganaria muitos até os crentes lá. Eu sou time Talk Flow. É o monarco que quer me desbancar. Ele não quer me dar a premiação no final do ano. Talk Flow é nóis. Vamos fechar, galera. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora. Eu acho ótimo. E lembrando que a gente agradece também essa galera que faz esse... É, isso aqui estamos zoando, cara. Estamos zoando. Mete bronca. Pode fazer aí.